Imagine Imagine Quando entrarmos no céu Em glória Em louvor e adoração Problemas Terminarão Só a alegria Terá em Nossos corações Jesus Eu quero subir para o céu Jesus Eu quero subir para o céu Me leva Me leva Pra junto de ti Contenta Sua glória E para sempre ao seu lado Estar E dizer Te amo Jesus Problemas Oh Problemas Oh Problemas Oh Problemas Oh Oh Te amo Jesus Problemas Oh Oh Problemas Terminarão Terminarão Sua Alegria Oh Terá em nossos Corações Meu Jesus Eu quero subir para o céu Oh Oh Te escutarão Oh Eu quero subir para o céu Oh Me leva Pra junto de ti Contenta a sua glória Para sempre ao seu lado Estar E dizer Te amo Jesus Me leva Pra junto de ti Meu pai Contenta a sua glória Contenta a sua glória Para sempre ao seu lado Estar E dizer Te amo Jesus Uh 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 Um Uh Um 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 Um